Na briga Mbappé-Neymar, o que você acha? Na verdade, os franceses são extremamente chatos. E a verdade, os franceses são extremamente metidos nesse sentido em relação a ser melhor que os outros. Se você for para a França, você sabe que eles são assim. Se você pede para eles uma comida diferente, eles são. Mas desse lance aí, o Neymar não está errado. Muito pelo contrário, o Neymar está muito certo e foi muito humilde em relação ao Mbappé. Mas eu acho que não é o pente o problema aí. A minha visão é outra. Não, então eu queria perguntar isso aí. Você foi profissional, você sabe disso. Está estabelecido pelo técnico quem vai bater o pente? É o Mbappé. É ele. Está estabelecido. Que eu acho que está correto estabelecer quem vai ser o bater. Fazer a cobrança. É, porque é assim que é. Só que o Neymar é muito melhor que o Mbappé. Só que o Neymar é um cara que não é querido em relação aos franceses e nem ao torcedor do Paris Saint-Germain. Ao contrário do outro. Ao contrário do Mbappé, que deixou de jogar no Real Madrid, independentemente da grana que ele vai ganhar, mas ele se disse o grande francês. Ele não é o Bonaparte, né? Até porque se fosse o Bonaparte, ele estaria indo para o Paris Saint-Germain, um time pequeno. É. E já teria ganhado o Liga, mas só que ele já foi campeão do mundo. Então, a minha visão não é que o Mbappé e os franceses do Paris Saint-Germain queiram estabilizar um pênalti. Não é um pênalti. É a Copa do Mundo. Entendi. Eu acho que ele já brigou com o Neymar, ele já bateu no ombro do Messi, a Argentina está bem. O Neymar se apresentou uma semana antes dos treinamentos, coisas que isso nunca aconteceu. Se você pegar todos os aniversários da irmã do Neymar, ele teve uma contusão. Todos. Não tem um. Não tem um. Só que hoje ele fez diferente. Ele apresentou uma semana antes, ele está com sete gols, com cinco partidas, acho que doze assistências e ele joga num campeonato fraco, quase que ridículo, mas ao mesmo tempo ele está num momento legal. E aí, eu acho que com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior, com o Casimiro, com o Bruno Guimarães, eu acho que com o Alisson, eu acho que com o Marquinhos, eu acho que a gente pode buscar a Copa do Mundo. Ele é titular indiscutível. Não, indiscutível. Sem o Neymar, a gente não chega nem nas oitavas.